E aí galera, tudo beleza? Vou mostrar aqui pra vocês o jogo do GTA IV no computador Rodendo aqui tudo no talo Na placa gráfica GTA V50 Olha o carro galera, que perfeito É isso aí, vamos lá Só zoeira só E aí 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Call over and stop your vehicle! This is your final warning! 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O que é isso? 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 O que é isso?